A Dança Creu Vou te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó! Creu, creu, creu Se ligou? De novo! Creu, creu, creu Número dois! Creu, 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 creu Continua fácil, né? De novo! Creu, 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 creu Número três! Creu, 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 creu Tá ficando difícil, hein? Creu, 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 creu Agora eu quero ver na quatro! Creu, 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 creu Tá aumentando, madê! Creu, 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 creu Segura, DJ! Vou confessar a vocês que eu não consigo a número cinco DJ! Velocidade cinco na dança do Creu Dá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri